Louvando a Maria, o povo fiel A voz repetia de São Gabriel Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Novena dos Enfermos, a Nossa Senhora de Lourdes Com Dom Carlos José Um momento de graças, bênçãos, curas e crescimento na fé São nove dias orando a cada dia Por um grupo específico de enfermidades Apresentadas com fé Por nossas orações, a Nossa Senhora de Lourdes A Intercessora dos Enfermos Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria O que os santos e papas dizem de Maria A devoção à Santíssima Virgem É necessária a todos os homens para a salvação E muito especialmente A aqueles que são chamados a uma perfeição particular São Luís Maria de Monfort Hoje, sétimo dia da novena Rezaremos pelas enfermidades autoimunes Todos os tipos Lupus, jogging, crom, intestinal A Palavra de Deus Pela tarde, apresentaram-lhe muitos processos de demônios Com uma palavra, expulsou ele, os espíritos E curou todos os enfermos Assim, se cumpriu a predição do profeta Isaías Tomou as nossas enfermidades E sobrecarregou-se dos nossos males Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17 A Palavra de Dom Carlos José Meu querido irmão, minha querida irmã Filhos amados de Nossa Senhora de Lourdes A autoridade de Jesus Como Filho de Deus Está evidenciada nos Evangelhos Percebamos que mais uma vez O texto bíblico afirma Que com uma palavra Jesus expulsava demônios E curava enfermidades O poder da Palavra de Jesus É maior do que todo o mal Que existe neste mundo Ora, isto nos faz refletir Sobre a força da Palavra Sim, porque as palavras que emitimos Ou expressamos Produzem em nós Ou em outras pessoas Efeitos benéficos Ou maléficos Ah, meu querido irmão Minha querida irmã Vejam bem Já expliquei isso aqui Em nossa novena Quando nós só resmungamos Murmuramos Dizemos coisas más Nós Sem perceber Atraímos Para nós E para os que estão Conosco Coisas más Ou mesmo O maligno Murmurar Lamorear Praguejar Nada mais é Do que louvar A Satanás O princípio De todo o mal Sobre a terra Já Se nossos lábios Proferem Louvores Gratidão Palavras de incentivo De fé E de coragem Nós estamos Louvando a Deus Lembremos-nos Daquilo Que a Bíblia Sagrada Diz A boca fala Do que está Cheio o coração Logo Devemos Falar O que é bom Agradável Edificante E louvável Pois assim Nosso coração Se encherá Do bem E não Do mal Meu querido irmão Minha querida irmã Permita-me Propor-lhe Algo que pode Lhe parecer Estranho Louve A Deus Pela sua Enfermidade Não resmungue Não lamente Apenas Louve Dizendo A Deus Que você O agradece Também Por este Momento Que você Está Enfrentando Não a reclamação Mas sim O louvor Sim A gratidão A Deus Nosso Senhor Transforme A lamúria Em louvor Faça isso E você Verá Como Deus Agirá Sobre sua vida Para isso Conte sempre Com a intercessão Poderosa De Nossa Senhora De Lourdes Nossa Mãe Que de sua boca Em todas as circunstâncias Só deixou brotar O louvor A gratidão Uma ladainha De louvor Não Uma ladainha De reclamação Louvar A Deus Em todas As situações A Virgem Maria Senhora De Lourdes Nos acompanhe Oração A Nossa Senhora De Lourdes Faça comigo Agora A oração Dos enfermos A Nossa Senhora De Lourdes O Nossa Senhora De Lourdes Imaculada Conceição Vós Alcançastes De Jesus Vosso Divino Filho Que a água Se transformasse Em vinho E Jesus Se revelou Como a água Viva Que jorra Para a vida Eterna Vós Fizestes Jorrar Água Bendita A Bernardete Vossa Serva Fazei Jorrar A água Abençoada Que liberta De toda Angústia E desânimo Fazei Jorrar A água Que nos dá Saúde Do corpo Da alma E da mente Creio Em vossa Poderosa Intercessão Pela intenção Que agora Vos Apresento Nossa Senhora De Lourdes Pela vossa Imaculada Conceição Curai Os enfermos Sarai Suas feridas Libertai Os tristes E temerosos Obrigado Ó Senhora De Lourdes E na certeza Do vosso auxílio Peço Vossa Maternal Benção Amém Participe Participe De Nossa Novena Envie Sua participação Para nós Pelo WhatsApp 43 99612 0130 Nossa Senhora Nossa Senhora De Lourdes Mãe amorosa E clemente Alcançai-me a saúde Alcançai-me a saúde do corpo Para você Que sofre de enfermidades Autoimunes São tantas O sofrimento É grande Também Para você De maneira Particular Invocamos A bênção De Deus O Senhor Esteja Convos Deus Que pelo Parto Da Santíssima Virgem Maria Quis com Sua bondade Remir o Gênero Humano Se digne Enriquecer-vos Com a Sua Benção Em todo Tempo E em Todo Lugar Possais Sentir a Proteção Da Virgem Maria De quem Recebestes O autor Da vida E vós Que hoje Os reunistes Em oração Possais Levar Convosco Continuamente Os dons Da alegria Espiritual E a Recompensa Celeste Por intercessão De Nossa Senhora De Lourdes Dessa copiosa Sobre todos Os Enfermos Seus Seus Familiares Cuidadores Sobre os Médicos Enfermeiros A Benção Dona e Potente Deus O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Acabamos 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 Apresentar A Novena Dos Enfermos A Nossa Senhora De Lourdes Com Dom Carlos José Participe Amanhã Aqui Nesse Mesmo Horário E peça Com fé A cura De sua Enfermidade A Nossa Senhora De Lourdes A Padroeira Dos Enfermos Se Você Gostou Se Inscreva Na DATV O Canal Oficial Da Diocese De Apucarana Youtube.com Barra Diocese De Apucarana E Nos Ajude A Divulgar Essa Novena Louvando A Maria O Povo Fiel A Voz Repedia De São Gabriel Ave 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 Maria Ave 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 Maria